Música Oi inscritinhos, tudo bom? Pra quem não me conhece, prazer, meu nome é Jane e seja bem vindo ao meu canal Se você não me conhece é porque você ainda não está inscrito aqui no nosso canal Então já vai se inscrevendo nesse botão vermelho que está aqui embaixo Deixe o seu like pra eu saber que você gostou desse vídeo E compartilhe esse vídeo com seus amigos pra poder me ajudar a divulgar o canal Não se esqueça de ativar o sininho de notificações aqui embaixo Pra você não perder nenhum dos nossos vídeos Gente, eu não sei se vocês me prepararam em alguma coisa Tem alguma coisa diferente? Claro que tem, né gente? Esse é o nosso novo cenário dos nossos vídeos Agora nossos vídeos vão ter mais qualidade E também um novo cenário, gente Estamos na nova etapa do canal Que eu tenho certeza que vocês vão gostar Eu vou trazer bastante conteúdo legal pra vocês E espero que vocês se inscrevam pra não perder esses vídeos Gente, se você quer ficar mais pertinho de mim É só você me seguir nas redes sociais Que eu posto bastante coisa legal por lá Tem o meu Insta que é CanalJaneStefany ou jane.junior Que os dois é um só E tem também o meu Facebook que é CanalJaneStefany Então não se esqueça de me seguir nas redes sociais Que eu vou deixar aqui embaixo pra vocês E vamos lá pro vídeo? Gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês Umas comprinhas que eu fiz da China E espero muito que vocês gostem Eu vou deixar o link de todas elas aqui embaixo Pra caso vocês quererem comprar também Então chega de falação e bora pro vídeo A primeira comprinha que eu vou mostrar pra vocês, gente É esse copo lindo e maravilhoso É um copo lente Que eu tava doida com isso Que eu vejo um monte de fotógrafos com desses E eu fiquei assim, louca pra ter um, né? Aí eu peguei e dei uma procurada lá no AliExpress Porque aqui é muito caro É em torno de 50 a 60 reais Dependendo do lugar, é claro E aí eu dei uma olhadinha lá no AliExpress E achei de 8 reais, gente 8 reais Então eu tô muito apaixonada com ele Então eu amei essa comprinha Indico muito pra vocês Gente, a segunda comprinha que eu vou mostrar pra vocês É essa paletinha de corretivos Muito bacana Eu achei que ela era grande Mas ela não é muito grande Mas é um tamanho razoável Ela é assim por dentro Ela tem 15 cores Eu só estranhei um pouquinho essa cor rosa Que eu não sei usar Mas fora isso Eu gostei muito dela, gente Eu indico muito Vale super a pena Cobre bem as mantinhas do rosto E é isso Eu não tenho muito o que dizer Que eu não sou muito profissional Nas maquiagens, né? Outro comprinho que eu gostei muito Foi esse delineador aqui, gente Ele é muito legal Ele tem um traço bem fininho Ele é bem pigmentado Eu gostei muito E eu só tô usando ele agora Porque eu realmente amei muito Eu vou deixar passando aqui do lado Um vídeo mais detalhado dele E mostrando os traços pra vocês Ver como é que é Muito bom Recomendo E provavelmente eu vou pedir mais desse Porque eu gostei Gente, outra compra que eu fiquei muito feliz Foram esses três dilets que eu comprei Pra poder fazer a sobrancelha Eles são bem precisos Pra poder fazer Eu gostei muito Vale super a pena É bem baratinho Gente, eu não lembro o valor Que eu paguei nos produtos Mas eu vou deixar aqui embaixo o valor E as cores deles também são muito fofinhas Então eu realmente amei Uma outra comprinha que eu fiz, gente Foi essa esponjinha Ela é uma réplica da Beauty Blender E eu gostei muito dela Comprei ela nessa cor roxinha Eu não entendo muito de esponjinha Mas ela é bem fofinha Eu gostei bastante dela E me atende no que eu preciso fazer Gente, essa comprinha que eu vou mostrar pra vocês agora É um item de cabelo Que eu achei muito legal Eu vi lá e resolvi comprar Eu tenho muita dificuldade em fazer tupete Porque o meu cabelo é muito fininho Então quando eu faço tupete Ele cai pro lado Nunca dá certo Então eu vi essas esponjinhas aqui Eu não sei o nome disso Mas ela é pra fazer tupete Aí você compra uma Vem dois tamanhos Vem essa maior E vem essa menor E aí o que você faz? Você coloca Você separa lá Mexe do seu cabelo E coloca ela aqui atrás E põe o cabelo em cima E prende com grampinha Não é bem assim não Mas é só pra poder mostrar pra vocês mesmo Como é que ela é Ela tem tipo um velcro aqui Que ajuda a fixar mais no cabelo Pra poder ela não cair E eu gostei muito Eu ainda não usei ela pra poder sair Mas eu testei ela aqui em casa E é muito bacana, gente Eu aconselho vocês a contar Agora vamos falar de pincéis, gente Eu comprei esse kit aqui de pincéis Vem 20 pincéis pra maquiagem Ele é rosinha com preto Eu achei ele muito fofo, gente É muito fofo Ele é um tamanho bem legal Não é muito pequenininho Ele me atende super bem Ele tem pincéis que são iguais São muito parecidos aqui Mas eu acho super válido comprar Porque aí eu utilizo um pra cada cor Um pra cada coisa, entendeu? Então eu não preciso de ter um pincel Pra fazer um monte de coisa Porque eu tenho vários, entendeu? Então são 20 pincéis muito lindos Que eu super indico pra comprar Ele vem esse de sobrancelha Que eu gosto muito pra pinchar assim Vem esse língua de gato Pra poder passar a base Vem mais outros dois línguas de gato Pra você passar corretivo Essas coisas assim Vem mais um monte de pincel de precisão E ele é muito bom É muito lindo, gente Eu indico super vocês comprarem A próxima compra também é de pincéis Porém eu não gostei muito Eu vou explicar pra vocês o porquê Esses pincéis aqui Ele é rosinha com dourado Ele é muito lindo, muito lindo mesmo Ele não solta muito pelo E isso é uma qualidade deles Porém, eu achei Que eram aqueles pincéis grandes Entendeu? Lá no anúncio não falava Que os pincéis eram pequenos Ou então deve que lá na descrição De detalhes do produto Tava o tamanho, mas eu não vi Porque eu realmente achei Que eram aqueles maiores Tipo profissionais Mas na hora que chegou Gente, eu fiquei pazimada O pincel é muito pequenininho Por vida e por foto Não dá pra ver direito É só pegando nele pra vocês verem Ele é muito pequenininho Ele é muito pequenininho mesmo Aqui quase não tem nada de cabelo É muito pouquinho E eu não gostei muito deles E realmente não dá pra você usar muito Pra poder maquiar Passar um pó Olha aqui o pincel deles De passar pó Eu acho que não dá pra vocês verem Gente Porque parece grande Na foto e na filmagem Mas pessoalmente É muito pequenininho Não dá pra nada Não dá pra nada Nada mesmo É muito pequenininho Muito mochinha Esses aqui pra olhos Ele é lindo Mas vai ficar só de enfeite Porque você vê Como que ele amassa Não dá pra você fazer Nenhum esfumado Não dá pra você Aplicar uma sombra com ele Porque ele é muito ruim mesmo Ele amassa qualquer coisa Então eu não recomendo Não vou deixar nem o link Aqui pra vocês Aqui embaixo Eu tenho certeza Que ninguém vai querer comprar Porque ele é muito ruimzinho mesmo Agora gente Sente 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 Vou mostrar pra vocês Uma compra que chegou ontem Que eu tô muito feliz Que é o que eu tava Com mais ansiedade Pra chegar logo O que eu estou pra chegar A gente demorou sete meses Sabe o que é sete meses? Foi isso aqui Vou abrir pra vocês Vem nessa embalagem Eu vou tirar aqui a caixinha Só pra vocês verem O que é que é Gente Já tá dando pra ver? Olha isso gente Isso aqui gente Nada mais e da menos Que uma placa E Baby Lizzy junto Eu vi uma menina Aqui no Youtube Indicando Dizendo que era muito bom E aí eu decidi comprar Até porque né gente É rosinha É muito caro É Aqui na caixa fala Que ela aquece A 180 graus E que ela tem O cabo giratório 360 Então ó Isso aqui Eu já gostei muito Porque ele gira Tipo assim Ele roda todinho Tá vendo? Pra poder você não ficar Se atrapalhando Na hora de fazer Gente Eu tô apaixonada Com essa placa Olha a coisa mais linda Toda rosinha Então aqui tem O botãozinho dela De ligar E esse botãozinho Aqui atrás É que faz a coisa Vou explicar pra vocês Ah sim Ela é Baby Lizzy Aqui o grampinho dela Aí na hora que você Abaixa esse botãozinho Aqui pra baixo Deixa eu explicar pra vocês Olha o que acontece Viu? Ela abre sozinha E vira uma placa Tô olhando pro visor Gente Pra ver se tá aparecendo Pra vocês Então é só apertar ele Pra baixo Que ela vira uma placa Gente Olha que praticidade E aí você aperta Ela de novo Sobe E vira um Baby Lizzy Muito legal né gente? Eu tô apaixonada com ela Mas Eu vou explicar pra vocês Se isso funciona mesmo Ela é muito prática Pra você levar Pra viagem Porque a bolsa Tem pouco espaço E tal E aí tipo Você vai tendo a viagem Uma placa e o Baby Lizzy Ao mesmo tempo O Baby Lizzy dela Gente Eu recomendo Ele é muito bom Faz uns cachinhos Muito bonitinhos Porque ela não é muito grossa E nem é muito fina Mas agora A placa dela Eu já não sei Se você conseguir Ela com muita precisão Porque na hora que fecha ela Não tem como encostar aqui Porque aqui fica super aquecido Então eu tenho que fechar ela Aqui embaixo E aí tem um pedacinho Aqui só Pra me segurar e pressionar Mas mesmo assim Eu acho que não vai dar Pra vocês verem Aqui no meio Fica vago Não Tipo assim Ela não pressiona muito bem Não sei que você aperte muito Então Mas mesmo assim Dá pra você passar Você quer levar Pra alguma viagem Que você não vai precisar muito Aquela precisão Pra alisar o cabelo Você pode levar ela Que dá pra alisar Tipo assim Dá pra alisar Alguma coisa Mas se você quiser Uma coisa muito lisa Você tem que passar várias vezes Porque ela não pressiona Ela vai ter que pressionar muito Pra poder dar certo Tá bom? Mas eu prefiro usá-la mais Como baby lisa E usar uma placa por fora Quando eu quiser alisar o cabelo Entendeu? Mas se for pra uma viagem Por questão de praticidade Você pode usar a placa dela assim Que não vai ficar tão ruim assim não É só essa questão mesmo Que ela não fecha muito bem Que você vai ter que apertar muito E até isso que é um pouquinho quente Gente Faltam duas comprinhas Da China pra mim Que não chegou E eu não tava aguentando De ansiedade Pra gravar esse vídeo pra vocês Que é uma paleta de sombra E um óbvio Mas assim que chegar Eu vou mostrar em algum vídeo aleatório Pra vocês E é isso gente Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Deixou bastante joinha Se vocês gostaram Que eu posso trazer Outros vídeos de comprinha Pra vocês Se vocês tiverem alguma dúvida É só deixar aqui nos comentários Que eu com certeza Vou responder vocês E foi isso o vídeo Gente Muito obrigada Por ter assistido Não se esqueça De deixar o joinha Eu vou falar de novo Não se esqueça De deixar o joinha Pra fortalecer a amizade Um beijo E tchau, tchau E tchau